Vai me dar o microfone? Matheus, como vai? Ótimo, né? Você de onde é? Sou Campo Limpo, São Paulo. Campo Limpo, São Paulo. E lá tá limpo? Tá. Não, a prefeitura tá limpando mesmo? Deve estar mais ou menos sujo. Como deve estar sujo? Mas é Campo Limpo ou é Campo Sujo? Campo Limpo. Tá limpo então? Tá, tá limpo. Tá certo. Você vai cantar o quê? Vou cantar Toque de Mágica, Pedro e Tiago. Como é que é? Vamos ver. Vamos ver. Toque de Mágica, Pedro e Tiago. Canta um pedacinho. Vou parar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer Num toque de mágica, baby Valeu, pode sentar. Obrigada. Vamos ver. Vamos. Vamos. Que música? Toque de Mágica, Pedro e Tiago. Música maestro. Assim, vai. Quando a noite chegar Tô pensando em você Quando o sol acordar Tô pensando em você Se um coração chorar Tô pensando em você Se o amor me encontrar Se o amor me encontrar Tô pensando em você Olha pra mim Deixa entender Ah, já que eu viver Eu não vou me encher Vou parar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer Num toque de Mágica, baby Vou andar no mundo pra encontrar O sonho mais lindo pra te dar Num toque de Mágica, baby Quando a noite chegar Tô pensando em você Quando o sol acordar Tô pensando em você Se um coração chorar Tô pensando em você Se o amor me encontrar Tô pensando em você Olha pra mim Deixa entender Ah, já que eu viver Eu não vou te esquecer Vou parar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer Num toque de Mágica, baby Vou andar no mundo pra encontrar O sonho mais lindo pra te dar Num toque de Mágica, baby Vou andar no mundo pra encontrar Vou parar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer Num toque de Mágica, baby Num toque de Mágica, baby Vou andar no mundo pra encontrar Todas as estrelas te trazer Todas as estrelas te trazer Todas as estrelas te trazer Num toque de Mágica, baby Vou andar no mundo pra encontrar O sonho mais lindo pra te dar Um toque de Mágica, baby Obrigado por ver!